Fala galera, quem fala é o Peck, sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, foi o moço Mike, e hoje eu tô doido, junto com o JV E aí galera, eu tô jogando um novo minigame aqui do Hypixel Que chama The Arcade Games, que é um conjunto de vários minigames super legais, então bora lá galera Bora, 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 bora Bom galera, começou o novo minigame aqui, eu gosto aqui de pescar o porco, que eu não sou muito bom Esse daqui eu sou o Profi, velho Eu tô puxando a água e não tá vindo Esse aqui falaram assim, por que você não vira dom desse jogo? Eu falei assim, por que? Porque você joga muito bem Eu falei, ô louco, obrigado Nossa, eu peguei Nossa Galera, esse aqui eu tô bom, isso aqui tá acontecendo comigo Oba, já vem um, já peguei um porcão, já peguei um porco Nossa, já peguei três Eu não entendo, eu levo o porco, ele não vem Vem porco Nossa, eu tô bem suado, o porco não tá mexendo, eu tô bem suado Nossa Olha o porco pulou no meu buraco, ele vento no meu buraco pulou Não, o meu porco tá, ele tá adentrando Meu Deus, entra, entra Eu tô pescando E eu caí no meu buraco Cadê o cara que dava aula aí? Ai Nossa, eu tô indo bem, tô indo bem Peraí, porco Porco Você tá de secanagem, né? Ai, meu senhor, como assim o porco bateu na trave e não entrou? Galera Peraí, eu tô ganhando? Não, não, não Não, tem um porcão, o cara pegou o super bacon O porco tá pulando no meu buraco, eu não sei o que vocês O que é o super bacon? O super bacon faz os negócios subirem e daí fica mais difícil você colocar o porco pra dentro por um tempo E o dele fica normal Sim, é, o dele fica normal Super bacon, venha Boa, peguei mais um, peguei mais um O porco tá pulando, o porco tá pulando no meu negócio Nossa, eu tô primeiro Não, vai aqui Não, vai aqui Nossa Não, mas tem um cara disputando comigo o porco, velho Por que que não vai no outro? Não, 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 não Ah, ganhei, caraca, ganhei Ganhei, seis estrelas Nossa senhora, chovendo diamante Chovendo diamante Nossa Esse aqui é o avalanche, galera O avalanche a gente tem que se proteger da neve que vai cair, né É, vai aparecer alguns bloquinhos de madeira que a gente tem que ficar embaixo Isso aqui é difícil Bora Ai meu Deus, agora tá difícil Eu tenho mania de perder isso aqui, não sei como Tipo, a neve escorrega e me mata Corre, Antunes Cara, tá sacando a raiz, né, Antunes Meu Deus, eu caí na neve em volta Ah, eu acho Vamos ver quem que vai ganhar A gente até agora não viu Quem que vai ganhar? Resende, JV, Mike ou eu? Eu Eu acho que é o tempo Eu acho que vai ser o Jotinha Vai ser a neve Vai ser a neve É, galera, tem um cara aqui na hora jogando Que a gente chama tempo Eu tô do lado dele, então quer dizer que eu ganhei Chega uma hora que pode dar porrada na cara, né Sim, chega Eu acho que na décima aqui tá rodada Nossa, eu tô deitando Eu não tô deitando, eu tô humilhando Ótimo aqui Até agora ninguém Eu tô cagando nas calças Tô tão bom que ninguém tá vindo no meu quadrado Eu sou o único, esqueça que é exclusivo pra mim Vamos ver então Oi, Mike Oi, Jotinha Nossa, Jotinha Tá dois segundos aí, o negócio tá tenso Já tá tenso já Vai ficar mais complicado Nossa Que deu tempo Deus é meu Deus É meu tempo Dois segundos, dois segundos Nossa, o tempo tá vivo ainda Caca, todo mundo vivo Tá todo mundo vivo Cadê? Ai, aqui atrás Ai, atrás Ai, eu vou comer o split Ah, porra Joga Ah Nossa Morri Não, eu já ganhei isso aqui já Sei que já pode Ah, lagou, meu Só tá eu já tinha aí o tempo Meu Deus O tempo vai ganhar, mãe O tempo vai ganhar, galera Eu tô doenteando o tempo, galera Ai, meu Deus, tá muito longe Caca, morri Nossa Nossa Opa, Mike Nossa, tá vocês, Tess O tempo, Jota, veio, Mike O meu só calma, meu tio Não Eu disse O tempo ganhou O tempo ganhou, meu Deus Mas entre nós aqui eu ganhei Entre nós eu ganhei Eu sou o José A gente tem que ficar pulando E pegando os pontos Que vão estar voando aqui E tal Cada cor de um bloco Eu termino um ponto Nossa, eu fui lá pra galáxia Se eu também tô tentando Nossa, eu peguei Meu O Jotinha pegou todos Meu aqui agora Parece que ele tá me pergando Desculpa Eu tô indo, tô indo Eu acho que vai ganhar isso aqui Vai ser o pizza e zessa Eu tô indo Nossa, eu tô tentando aqui Não, o P é que ele tá P é que meia nesse negócio Nossa, eu não tô conseguindo Pegar os negocinhos Tá complicado Tá complicado Tá complicado mesmo Mas tem uns que Um azeitones aqui Opa Eu parei Eu parei Eu parei Eu parei Eu tô pegando nenhum Nossa, que isso? Caralho Caralho Acabou Nossa, ele ficou de dinheiro Que ra... Ah, mas para Antunes O cara Tipo, vocês são recente De ganhar, galera Tipo, todo minigame O nome dele vai ser Antunes Por dois minutos Eles só falam Antunes Agora tem que bater Nos morcegos Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Meu nome é Van Helsing Meu nome é Breed, o Caçador de Jopeiros 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 Meu nome é Breed Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tô em segundo Matador de lenda, seu nome Nossa, eu sou pego Dá um soco no mocego raro aqui Que se não me engano Você viu dando socão nele? Nossa, meu olho tá coçando Deixa eu ver se eu perder Fui porque não é olho, galera Meu dedo não deu certo Se eu morrer é porque eu não tô com a mão no mal Se eu morrer é porque Nossa, eu tô indo bem, tô indo bem Meu Deus Ai, fecha o final Nossa, eu tô indo muito bem, tô indo muito bem O Revejo num soco só Ele mato com você Eu tô com um ponto só Nossa, eu tô indo ótimo, tô indo muito bem Ai, meu Deus do céu, que lugar é esse que eu tô Nossa, o primeiro Nossa, o primeiro Boa, tô com seis estrelas Perdeu, perdeu, perdeu Caraca, fiquei primeiro em duas partidas, cara Seis estrelas Nossa, isso aqui é agora o Vulcano A gente tem que correr E torcer pra não cair no chão Quanto mais vezes a gente passar no mesmo bloco Mais ele esquenta e mais ele tipo Vamos supor, isso aqui tem três vezes Se eu perder essa eu mando uma foto comprometedora Não, se eu perder essa eu mando uma foto beijando minha galinha Eu juro pela minha vida Ai, meu Deus, eu não tô com a mão no mouse E agora? Não, eu tô com o pé no mouse Se eu perder é porque é meu pé Meio que... Ai, meu Deus, minha mão tá doendo, tô usando a língua, tô usando a língua Por tudo que eu tô começando Tô com o nariz, tô com o nariz Ai, cai Nossa Nossa Juba, você vai ultrar Eu não caí não, eu despenquei agora Nossa, eu morri Nossa, eu morri Nossa, eu morri Caraca Nossa Ninguém ganhou, assim ninguém ganhou Ganhou uma estrela, velho Ai, meu Deus, eu tô acreditando nisso Ó, esse aqui é legal Esse aqui a gente agora vai ter que entrar no carrinho E acertar as flashes de cada cor que vai estar passada aqui E eu peguei uma cor de merda Eu também, peguei a pior borrota Galera, esse aqui eu nunca perdi Porque meu nome caiu a Schumacher e tudo Ai, perdi Nossa Só tem verde aqui, eu não sei se vocês eu tô vendo Não, eu só tô meio em verde Não tem nenhum, não tem nenhum laranja Sacanagem, né Não, e roxo Que que é roxo? Ou Lula, me ajuda Lula Eu não consigo Ai, meu Deus do céu Eu tô em último, eu tô em último, eu sou Rubinho Barrichello Tá difícil de acertar alguns aqui agora Eu sou Felipe Barrichello Nossa, tá rápido que o macho, mano Nossa, tô muito lerto Ah, perdi Ah, não Nossa, foi o segundo, ótimo Tipo, ganhou É, tá bem pequeno aqui Não, não Mas já tinha a roda dele inteira Não, a minha não era rosa Eu travei, eu travei Não, não Eu fiquei com roxo O roxo não tinha nada Ai, às vezes você sabe Ó, esse aqui agora a gente tem que bater nos animais Cada animal vale ponto Sai PEC Não Tem alguns que não vale Tem uns que, tipo, eles perdem, né Nossa, eu bati no que perdem, meu Deus Não, a vaca, ela fugiu de mim Nossa, eu bati de novo nos que perdem, meu Deus O Residente tá roubando meus negócios aqui, galera Não, é incrível Sai daqui, essa galinha é minha, mãe Ai, né Nossa, nossa vaca Ai, vaca, que delícia, cara Ai, vaca, me dei Meu Deus do céu Me dei Me dei só por tranca, vaca Nossa senhora Me dei só por tranca, vaca Me dei só por tranca, vaca Me dei só por tranca, vaca Tô batendo nos bichos Tô batendo nos bichos Mas esse minigame é só uma perdição, velho Não, esse minigame é só uma perdição, velho Não, esse minigame é só uma perdição, velho Ah, eu não tô indo tão mal Não, eu tô batendo até com os que tira ponto Pra compensar que eu não tô batendo ninguém Mas eu tô indo bem, tô indo bem agora Tô reagindo Na verdade eu não tô reagindo, não Tô em último Nossa, eu tô uma bossa O Peck é uma serra elétrica nesse negócio Por que eu não matei? Eu desisto, eu desisto Parei aqui, parei Não, o Peck tá matando minhas vacas Cruzei os braços Nossa, meu Deus do céu, eu não acredito nisso Vamo brincar assim Ninguém ganhou nessa, todo mundo mandou mal nessa Vamo brincar assim, ó Vamo brincar assim, ó Ah, agora é massa Quem tiver menos pontos ganha, bora Bora Não, quer dizer, não Vamo ver isso aqui, ó Agora a gente tem que pegar E preencher nossos espaços com a nossa cor Esse aqui é só um campeão, esse aqui é só um campeão Ih, Peck Já tá sendo esclachado aí? Não, Peck, não Peck me tampou Ai, o cara tampou eu Filho da mãe Filho da mãe Ah, ferro Eu não acredito nisso Ah, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu não acredito Não, Rezende, não Não rouba o meu espaço Não Ah, galera O meu espaço é o pior O rosa ganhou, rosa ganhou Não tem como não O cara pega um espaço Eu tô em último, eu sou o pior Você é qual? Você é roxo? Não, olha o meu, o verde O meu verde Já tem uma enganama aqui Não, foi o preto aqui também que é o meu Tá indo muito bem Peck foi bem, peck foi bem Sabe o que? Mal, por causa do desgraçado vermelho Pegou e veio pra cá, ó Ele veio e entrou no meu espaço Não, eu não tava brincando não Eu tava desenhando aqui Eu peguei a gente pra me roubar Eu fiz com o pé aqui ainda Olha, JTV ganhou Nossa, eu tô uma perdição Galera, eu vou confiar uma coisa Ah, e esse aqui é louco Esse aqui agora é louco Não, esse aqui eu não sei Se você bater na madeira, você volta Eu não saí da primeira madeira Eu não saí da primeira madeira Eu já bati isso aqui, já Eu bati isso na parede, ó Olha aqui, perdi já O Rezende não sabendo o que fazer Não, o Rezende tá uma jaraca aqui no negócio Voltei pra na frente Nossa, o pé que vai ter um Ah, eu não bate o ouro, ó Eu vou tentar pegar uma... Uma... De assar Pegou um troco desse Já tinha, seu filho Nossa, velho Já tinha batendo em meu bote, velho Meu bote? Não, não, eu bati aqui, vou bater em meu bote O negócio é um cocôzão de dois quilômetros Estraça ali essa parede Ah, eu não bati, eu juro que eu não bati nesse Eu juro por tudo que eu não bati nesse, eu juro Não, eu acho que o Jotinho é campeão nesse, né? Porque é a água Nossa Nossa, olha isso Nossa senhora Ninguém ganhou E no final das contas, quem ganhou foi... Fui eu, eu fiquei em quarto com seis estrelas Eu mais, ficou em último Eu fiquei em último A gente ficou em penúltimo Mas, então galera, o vídeo era isso A gente tava jogando party games aqui no Hypixel, né moço? É isso aí galera, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem nem gostei, caso tenham gostado Se inscrevam no canal das participantes Que no caso é o Resident e o JV E a gente se vê no próximo vídeo galera Falou! 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 Obrigado.